Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Rogério e se você está nesse vídeo é porque você quer informações sobre o Agência Grã. Muitas pessoas com dúvida aí, muitas pessoas perguntando se realmente funciona, se isso aqui vai fazer com que você realmente tenha seguidores comprando aqui os pacotes. Então eu vim tirar essas dúvidas para vocês, pessoal. Tem um ponto negativo a respeito do Agência Grã que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Então acompanha nesse vídeo até o final que é importante para vocês saberem o que é esse ponto negativo do Agência Grã que eu tenho para falar para vocês. É muito importante que vocês saibam o que é, você que está interessado em comprar seguidores aqui do Agência Grã. Tá bom? Eu vou deixar o site oficial da Agência Grã aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para vocês darem uma olhada lá. É esse site que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Várias pessoas aí buscam serviço de compra de seguidores para estar aumentando o engajamento no Instagram para que você seja recomendado. Então várias pessoas que têm lojas, querem crescer seu Instagram para aumentar aí as vendas. Pessoas que querem virar influencer aí, pessoas que querem engajar o seu Instagram, tá? E estão a fim de procurar a compra de seguidores, mas não tem um lugar que você possa estar comprando com segurança, tá? Então o Agência Grã é uma agência que realmente funciona, tá? É seguro, você está comprando seguidores aqui, tá? Você vai aí selecionar um plano deles aí, logo em seguida você vai inserir o seu perfil, tá? Do Instagram, tá? E-mail, WhatsApp, tá? Não é necessário você doar sua senha, não é necessário você passar sua senha para ninguém, tá? Aí você vai fazer o pagamento do plano que você quer, logo em seguida, depois que for processado o seu pagamento, você já vai começar a receber seguidores, tá? Eles têm uma plataforma de pessoas, seguidores reais, tem que fazer a troca de seguidores aí, e você vai estar recebendo esses seguidores diariamente aí, tá? A partir do plano que você comprar, o plano mensal que você escolher, você vai estar recebendo esses seguidores aí no seu Instagram, tá bom? Então, tem vários planos aqui, ó, que é o iniciante, que é R$29,00 por mês, o básico, R$69,00 por mês, que você ganha de R$500,00 a R$750,00 a R$1.500,00 seguidores, R$99,00 por mês, que é o plano VIP, R$1.500,00 a R$2.200,00 seguidores, o business, que é R$249,00 por mês, R$3.500,00 a R$6.000,00, R$7.200,00 a R$10.000,00, que é o plano premium, que você paga R$497,00 por mês, e o R$997,00, que é o plano influencer, que você ganha de R$12.000,00 a R$21.000,00 seguidores por mês, tá bom? Então, esses são os planos, é só você escolher um plano aqui, clicar, e já vai logo aí selecionar o qual quantidade de seguidores você quer, tá bom? Você consegue acompanhar tudo por um painel aqui, tá? Você vai conseguir também inserir algumas curtidas, que são bônus, tá? E um suporte aí, que vai ter aí pra você tirar todas as suas dúvidas, que é o que o Agência Agrão oferece, tá? Aqui, ó, algumas pessoas, depoimentos aqui, é bom que vocês assistam esses vídeos aqui pra ver as pessoas falando como que receberam esses seguidores, como que foi o crescimento do Instagram deles, então assistam esses vídeos aqui, tá? Das pessoas dando depoimentos, pessoas que receberam aí após a compra de seguidores aí, tá? Então, ó, é um mercado que movimenta milhões aí, você que tá interessado em ganhar seguidores, você que faz sorteio, então, pessoas aí que, um Instagram com muitos seguidores, é um Instagram que ele vai realmente crescer mais, ele vai chamar mais atenção, ele vai ser mais recomendado, suas postagens vão ser mais recomendadas, então, pessoal, aqui o Agência Agrão é uma agência que realmente, séria, é uma agência que realmente vai te dar esses seguidores aí, não tem como você ficar sem receber os seguidores do plano que você comprou, tá? Ele vai repor, caso tenha os seguidores ou não se diminuir, ele vai repor os seguidores, então, fique tranquilo quanto a esses seguidores aí, tá, pessoal? Pode tá aí, adquirindo aí, e aqui também tem vários outros planos aqui também que eles oferecem aqui, ó, de curtidas no Instagram, aumentar a visualização dos stories e seguidores reais brasileiros, TikTok também, tá bom? Então, o Agência Agrão é uma agência muito boa, que presta um serviço sério, um serviço que ele é recomendado aí, tá? Só que o ponto A que eu falei no começo do vídeo, tá, o ponto negativo desse produto do Agência Agrão aqui, pessoal, tomem cuidado aí quando você for aí procurar esse produto na internet, tá? Tem várias pessoas falsificando esse site aqui, tá, que é esse site oficial aqui que eu tô mostrando pra vocês, tem várias pessoas falsificando esse site, tá? E a hora que você clica lá, você vai pra uma página que é igual essa daqui, só que não é essa daqui, você vai tá colocando os seus dados, vai tá adquirindo um produto que não vai ter chegando pra você, tá? Você não vai ganhar seguidores, tem muita gente caindo desigual ao PI, então tome cuidado onde você vai comprar, tá? Não compre em site falso, tá? Por isso que eu deixei pra vocês aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário esse site aqui, que é o site oficial do produto que eu tô mostrando pra vocês, tá bom, pessoal? Essa era o recado que eu queria deixar pra vocês, tá? Espero ter ajudado, tirado a dúvida de vocês, um abraço e até mais!